Salve galera do meu canal, o Igor aqui com mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje vai ser uma mágica fácil e que você vai estar surpreendendo qualquer pessoa que você fizer, certo? Bom, primeiro eu vou fazer a performance aqui e depois eu trago a revelação, vamos lá. Eu vou pegar aqui os 4 J, certo? Ó, os 4 J aqui. Beleza, finge que você quer um banco, certo? Que tal o banco? Que tal os 4 J? Bom, eles chegaram para assaltar esse banco de helicóptero. Chegou lá em cima e aterrissou. Bom, o primeiro J foi lá para o primeiro andar, onde tinha um cofre menor. O segundo J foi para o segundo andar, onde tinha umas joias, certo? E o terceiro J foi para o terceiro andar, onde tinha um cofre enorme. E os caras guardavam diamantes estranhos lá, certo? E lá em cima do prédio ficou um J. Para que ele ficou lá? Ele ficou lá para avisar os outros quando a polícia chegar, certo? Aí a polícia chegou, ele estralou o dedo e falou, corre que a polícia chegou. Aí os J começaram a tudo correr, subiram, correndo, certo? E eu te mostro aqui que eu só tenho... Que eu só tenho 4 J no baralho. Você pode ver, ó. Vamos lá, vou passando aqui para vocês verem. Para vocês não duvidarem. Ó. Tá vendo? Bom, deixa eu abrir de outro jeito aqui. A gente ainda estava duvidando. Ó aí. Certo? Não tem nenhum J, ó. Beleza. Esse foi o truque, galera. Bom, como que faz esse truque? Vamos lá. Muito fácil. Simples, simples. Você vai pegar os 4 J, certo? Você vai pegar 3 cartas. Qual que é um aleatório? Bom, você vai colocar no fundo desses... Dos 4 J, as 3 cartas. Vai ficar, nesse caso, vai ficar assim, ó. 4 J e 3 cartas atrás dele, certo? Bom, você pode começar colocando os 4 J com as 3 cartas falsas embaixo. Com a quebra. Aqui, como você pode ver, ó. Com essa quebra. Ou você pode colocar em cima. Mantendo uma quebra também, ó. Sempre mantendo uma quebra. Bom, para esse truque, eu sugiro vocês começarem embaixo. Coloca as cartas embaixo. Mantém a quebra com o dedinho aqui, ó. Certo? Coloca as cartas aqui. Mantendo uma quebra. Certo? Aí você começa chegando na pessoa e fala, ah. Vou pegar aqui os 4 J. Aí você vai cortar em cima da quebra. Beleza. Você coloca aqui e fala que é um... Deixa aqui, por enquanto. Aí você vai mostrar para a pessoa, ó. Aqui eu tenho os 4 J. Só como é que você vai fazer? Você vai puxar eles com o dedo assim, ó. Você vai puxar assim, ó. E daí não vai mostrar até a última carta, entendeu? Aí você vai mostrar os 4 J. Porque se você abrir assim, corre o risco de... Você mostrar que tem 3 cartas no fundo. Então, uma dica que eu te dou é você abrir com o dedo assim, ó. Você abre assim, ó. Certo? Aí você mostra para a pessoa. Aqui eu tenho os 4 J, certo? Você mostrou para elas e fala, ah. Isso aqui é um banco. Aí você vai fechar as cartas. Você fala que eles chegaram, né? De helicóptero. Aterrissou lá em cima. Bom. Primeiro J. Que na verdade... São as 3 cartas falsas, ó. Você fala, ah. Primeiro J. Você inventa. Seja criativo. Foi para o primeiro andar. Segundo J. Para o segundo. E o terceiro J. Para o terceiro andar. Bom. Nessa hora os 4 J já vai estar lá em cima, certo? Aí você é só encenação. Aí você fala, ah. Em cima ficou um J. Ele ficou lá para avisar os outros. Quando a polícia chegasse. A polícia chegou. Ele estralou o dedo. E eles subiram tudo correndo. Isso aí foi o truque, galera. Se você curtiu. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E deixa seu comentário aí embaixo. O que você achou. Dessa performance, certo? E... Até o próximo vídeo. Mais tarde. Eu trago outro vídeo. Hoje vai ser dois vídeos no canal. Certo? E até o próximo vídeo. Falou!